Salut, salut, Lilulú! Tão muito chique hoje, né, Tânia? Hoje, gente, a coisa mais chique do mundo tem estar aqui comigo, do meu lado. E eu não sei se vocês já estão desconfiando pra onde a gente vai, mas hoje, esse francês com Paris vai ser a coisa mais chique do mundo. Vocês vão aprender um vocabulário maravilhoso de gastronomia, na melhor vista da cidade, em uma das melhores vistas da cidade, e ainda, a dica do restaurante. E aí, palpite? Vamos lá, então, se é parti quando é um trem d'arrivée. Cara, a vista que eu vou te mostrar agora, a primeira vista de todas, vai ser um clichêzão. Mas existem outras vistas de Paris que você não pode perder se ama ver a cidade de cima. Se é parti, a melhor lista de vies paranômicas de Paris. Mas, ó, a gente começa com essa rainha bem ali. Mas, ó, a gente vai aprender um pouco de vocabulário. Mas, ó, a gente vai aprender um pouco de vocabulário. embala a toaleta, você conhece já. E aí, vamos lá. Ah, encore plus de vocabulário da Légion Allée. Queça, ascenseur. Ou seja, é pra você comprar o bilhete, no caixa, para elevador. Ascenseur. Etiquet, ascenseur. Que é o que vocês têm que fazer porque vocês já viram o vídeo da Tânia. Precisa comprar com antecedência. Então, ali, é o elevador pra quem já tem o etiquet. Parfait? Acquie, PMR é o ponto de informação. Plão, plão, plão do vocabulário hoje em dia. Espero que vocês escutem, né? Porque não dá pra ficar falando muito alto aqui. Mas, Tânia, quando a gente chegou, o que a gente fala pra mostrar a recepção? primeiramente, o bonjour, né? Isso é essencial. E depois você vai falar eu tenho uma reserva de reservação unindo Voilà! C'est santo, Légion. Não vai ficar perdido. Principalmente se assistir os vídeos dos dois canais, hein? E aí Se inscreva no canal. O garçom perguntou se eu estava seguindo algum regime especial. Aí eu disse assim, regime? Eu estou caminhando 21 quilômetros por dia, posso gastar todas as calorias que eu quiser. Aí ele, é... Aí quando ele saiu, a Tânia me explicou, alergia querida, regime no sentido de alergia alimentar. Porque aqui, realmente, até lá em Londres, todos perguntam se você tem alergia alimentar. Então, café. Vamos lá, gente, vamos aprender. Então, para comer, nós temos dois minutos. O menu visto em Paris e o viaje extraordinário. O menu visto em Paris. O bar, o cabelo, é um poisson. O bœuf que vai te perguntar se você quer um poisson, saignão. O café ou o fraise. É isso que temos que falar quando vamos comer com o servidor. Para o menu visto em Paris e o bar, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, a fraise ou o chocolate. É isso que faz parte da entrada com uma espuma de alho. De novo, parece que eu tô comendo uma nuvem É realmente Chefe estrelado E a espuma de alho tá forte? Não, não tá forte Eu acho que não, é do tipo que você vai sair do restaurante com mau ar Dá pro marido pedir em casamento aqui e depois você dá um beijinho nele Com certeza Dani, você tem que provar Ah, eu quero sim E agora aqui o meu, o prato que eu pedi então é o katsu, né E aí é um peixe, um carpaccio de peixe E aí quando ele colocou aqui o prato, ele explica os ingredientes e tudo mais Ele comentou da baunilha Baunilha de Madagascar Vanilha de Madagascar Que são esses pontinhos pretos aqui Confesso, tá gostoso, sim Mas pra mim, o gosto da baunilha ficou bem pronunciado Me lembrou lírio, a flor Sim, nada a ver Mas depois vocês vão ver o prato da Tânia Foi bem delicioso Tá vazio já e eu provei o dela também Então, vamos ficar com ravioli Como escolha da melhor entrada Permissão Sim Muito obrigado Muito obrigado E aí 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 Então agora que você fez um almoço maravilhoso gente Esse almoço daqui do Juli Derna Olha, foi um presente incrível, foi uma experiência maravilhosa, vale muito a pena O chefe é estrelado Michelin e realmente diz, condiz com tudo que é falado do chefe E aí, olha só, você sai por aquela porta ali pra ter acesso ao terrasse Que é pra poder ter a vista aqui de cima da torre mesmo, tá? Você consegue entrar de volta, mas você precisa pedir le code, le mot de passe, le code pour entrer Se você quiser, se você não tiver outro ingresso pra subir na torre, ir ao sommet É muito melhor descer por ali, pelo próprio restaurante, do que pegar a fila daqui, olha Dá uma olhadinha, não sei se vocês vão conseguir ver, olha Ali é a fila pra quem vai entrar, quem vai descer pela própria torre, tá? Então, você pode rentrer, tem um código especial Aí você volta por ali e desce Ou, se você quiser, você compra o ingresso pra ir até o sommet Tem que comprar o ingresso extra pra ir até o topo da torre, até o terceiro andar Afinal de contas, a gente tá no segundo, mas em cima na terraça do segundo A vista já é suficiente, pra mim já tá ótimo, tá maravilhoso Eu vou até o terceiro, porque aqui é pra passar a experiência completa pra vocês Que dificuldade, mas é isso Espero que vocês tenham gostado de conhecer o restaurante E a gente ainda vai conhecer outras coisinhas aqui de ver essa vista maravilhosa Ó, mas assim, foi um espetáculo, o almoço foi um espetáculo Tchau Tchau Tchau